Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui de volta com Clash Royale, porque aconteceu algo que nem Jelly Clash esperava, galera, nem eu realmente esperava Eu consegui finalizar aqui o desafio da Bruxa Sombria, então a gente vai conseguir coletar ela aqui E, mano, eu consegui ela na minha conta secundária, velho Vocês viram que eu comprei aí a oferta e ganhei duas cartas lindárias, né? Uma foi na vitória de número 6, se eu não me engano É 6 ou é 4 agora? Eu não lembro, eu acho que é 6, mano E aí depois eu comprei a oferta e consegui ganhar outra lendária Ou seja, a gente deu muita sorte nesse desafio, né galera? Vamos fazer o seguinte, vamos abrir aqui uns baúzinhos Ok, abriu de ouro, eu vou esperar o baú grátis e o baú da coroa Porque agora vamos coletar aqui a nossa querida Bruxa Sombria Carta nova desbloqueada, galera, é nóis Linda bruxa, a gente já depois testa ela aqui também Vamos fazer o seguinte, agora a gente vai abrir o baú grátis aqui Vai que a gente consegue, já precisou, a gente tinha duas bruxas sombrias, mano Aí pelo amor de Deus, mano Aí pelo amor de Deus, hein pai Vamos botar aqui o baú do clã Vamos ver que vai vir de bom Ok, nada de bom, eu acho, né? Nada de bom Nossa, veio bastante barba de elite, mano E pra finalizar, vamos abrir aqui este baúzinho de 12 vitórias 11 mil de ouro, maravilha, mago, flechas Caralho, muito barba de elite, mano Será que compensou o barba de elite pra pôr no meu deck? Não sei, mano, agora estou realmente encabulado na dúvida Ok, beleza, eu achei que ia vir lendária, mas nunca vem lendária nesse baguio Faz tempo que eu não ganho lendária nessa bagaça, viu galera? Mas vamos fazer o seguinte Bora botar aqui a bruxa sombria E testar ela no nosso deck Eu vou colocar ela no lugar de quem? Colocar ela no lugar do mago de gelo, mano Vamos lá Bora puxar aqui, a gente aproveita e faz algumas batalhazinhas Porque a gente fez subir troféu Vocês podem ver que eu desci pra caramba Porque eu estava fazendo modificações no meu deck Fazendo... modificações não, fazendo cagadas no meu deck Pelo jeito, né? Porque do jeito que eu caí ali, absurdo Bora botar um coletor aqui Beleza, vamos lá, filhão O que você tem pra nós? O que você vai jogar pra nós? O que você vai jogar pra nós? Bora jogar a bruxa sombria aqui E vamos fazer o seguinte aqui, velho Ferrou-se Ferrou-se, mano, só isso que eu falo Ferrou-se É, ali não tem muito como a gente defender, mano Então a gente já vai... Já vai meio que no... Foda-se, tá ligado? Bora jogar você aqui Beleza, a gente vai levar ali Se a gente conseguir levar Hum... Será que vai levar? Vai levar Acho que vai levar Beleza, se levar ali A gente já faz o seguinte A gente já vai jogando ali na frente, ó Caralho, olha os morcegos da bruxa Será que vai dar... Nossa, mano Bom jogo Bom jogo, filho Bom jogo, mano Que... Que foi isso, mano? Meu papai do céu O cara não sabe nem o que que aconteceu Filho Passou um... Trator em cima do menino Meu Deus do céu, velho Que que foi isso? Vocês viram a bruxa sombria, mano? Eu não sei... Mano, eu falei pra vocês Era uma carta Eu achei assim, na minha opinião Eu achei ela uma carta tanker Muito forte Ela tem muita vida E eu já imaginava Ela com o gigante Ia ser absurdamente forte E o fato dela ter os... Os morceguinhos Ai, merda Ela ter os morceguinhos Mano, aqueles morceguinhos são Tipo assim Absurdamente fortes também Tá ligado? Beleza Vamos segurar aqui Beleza Zapou Gastou coisa pra caramba ali, amigão Ok, vamos jogar uma mosquiteira aqui Vamos jogar o mago elétrico aqui E tem o executor, mano O executor a gente deixa chegar na torre E a gente faz o que? A gente bota a bruxa sombria aqui pra matar ele Só na machadada Caralho, essa bruxa sombria tá maravilhosamente magnífica E a gente faz o que? Já bota o gigante aqui, ó Ih, filho Eu acho que você vai tomar três, hein? Moleque Eu acho que tu vai tomar três, hein? Hum, rapaz Eu vou até jogar o cemitério lá em cima Porque eu já tô ligado que é três, filho É três, filho Ó, ó Nossa, filho Ah, bosta Bem na hora que eu joguei Ih, filho Vai tomar... Hum, meu Deus do céu, bicho Meu Deus do céu, mano Essa bruxa sombria encaixou no meu deck Como um tênis encaixa no pé Nossa, nada a ver o que eu falei, velho Mas foi bem merda que eu falei Mano, na moral, velho Duas partidas incrivelmente ferradas, velho Que isso A gente estraçalhou os malucos, mano Bora jogar mais uma aqui que a gente tá como Bolado, vem, filho Meu Deus, mano Essa bruxa sombria com o meu gigante nível 9 Casou Olha, filho Magnífico Vamos fazer o seguinte aqui, então Bora com o gigante aqui atrás Aí a gente vai tentar combar A bruxa sombria de novo E... O cemitério Vamos lá, vamos ver aqui Será que ele tem torre inferno? Bora jogar uma bruxa sombria aqui Ok, obrigado Muito boa aí a sua ideia de jogar as paradas em cima da... Ok, jogou um ariete ali no desespero, tá ligado? Claramente no desespero, filho Claramente foi no desespero Mano, a gente tem que acabar com o coletor dele, velho Acaba com o coletor lá Obrigado, bruxa Por isso que eu te amo Te amo Vamos ver o dano que ela vai dar na torre lá, ó Tá, não deu tanto dano na torre não Mas enfim Deu bom, deu bom Tá, tranquilo 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 De boas Vamos aqui, tranquilo Dá Tranquilidade, meus amigos Tranquilidade Não precisamos aqui de muita coisa aqui, ó Vamos ficar de boas Deixa ele dar o dano ali Deixa ele ser feliz Deixa ele ser feliz Não, não vamos deixar ele ser feliz assim também não, cara Pelo amor de Deus, que é isso Bora Bora matar, filho Bora matar Oxi, já deixou ser muito feliz, né Obrigado, hein Boa, foi bem feliz agora também, né Não precisava ser tão feliz assim Beleza Vamos jogar Vamos fazer o mesmo combo, velho Vamos jogar o mago elétrico aqui atrás agora Vamos jogar a bruxa sombria aqui também E o nosso combo vai agora no modo hardcore e fuma Pode jogar você aqui Três mosqueteiras Muito bem, mano Mas eu acho que suas três mosqueteiras vão morrer Eu acho que suas três mosqueteiras vão morrer Eu acho que você vai tomar PT Muito bom Mano do céu O que que é isso, galera? Vocês tem noção que a gente tá gravando... Esse vídeo tem sete minutos, mano Em sete minutos a gente deu três... Três coroas Vocês tem noção? Também... É, pode ser que eu tenha... Eu estou numa faixa de troféu mais baixa Mas mesmo assim, a galera... Meus adversários são muito mais fortes São, tipo, nível mais alto, enfim Ai, ai, amigo Estou já vendo hardcore É nóis Estamos juntos Vamos lá Botar de boas aqui Beleza Ele deu aquele daninho básico Gosto quando não sai a... Coletor, mano Vou jogar na miúda aqui Esse jogo aqui Eu vou jogar na miúda, mano Vamos trabalhar Vamos de boas, né? Vamos de boas A gente aproveita e já finaliza o baldo da coroa aí Pra ver se papai do céu Dá uma lendária aí pra nós Um Dois Beleza Vou jogar a bruxa sombria aqui Só pra assustar a criança Ah O Didi tinha falado que a bruxa sombria Dava dano em área, mano Mas eu não achei que ela dava dano em área, não Ah Foguetão Puta merda Ok Beleza Foguetão Muito bem, mano Vai ter que sair com o gigante Então na moralzinha Beleza Bora botar o gigante aqui Ele provavelmente vai fazer o combo de... Lava round mineiro dele Cadê seu combo, amigo? Não? Não mesmo? Não? 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 Ele ainda não sabe que a gente tem cemitério Bora jogar uma galética aqui atrás Será que a gente consegue? Hum Beleza, papai Beleza, papai Beleza Jogar aqui É, ferrou-se, mano Pô, o cara tem deck Porra, o cara tem coisa pra caramba ali pra alterar meu deck também Vou te falar, hein Porra Vou te falar, hein, moleque Você também é chato, hein Você também é chato Podia deixar eu dar três coroas também Pra deixar o bagulho como? Filezão Deixar o bagulho redondo Redondo que nem Skull É, ele vai levar minha torre ali, mano Não tem muito que eu faça, não Que bosta, viu Ah, mano Meu Deus do céu Agora eu fui trollado hardcore, mano Agora eu fui trollado hardcore É, vamos tentar a sorte aqui É, ele já vai Nossa, ele vai Agora Quem foi trollado É, já era Muito bom Quem foi trollado Fui eu, mano Nossa, agora eu fui muito trollado, mano Meu Deus, cara Porra, foguetão Mano, eu acho que Eu não sei se foi foguetão Mas eu acho que o fato dele ter horda e esqueletos Acabou me prejudicando um pouco, mano Ah, bora puxar mais uma aqui Vamos ver o que a gente consegue Vamos lá, filho Vamos lá, filho Aí, ó Porra, coletor na mão, mano Eu só queria um coletorzinho na mão, bicho Eu não tô pedindo nada demais Só um coletor, parceiro Bora começar com o gigante aqui já Beleza Ele começou com o mineiro seco Tudo tranks Tudo tranks Mago de gelo ali Eu vou ver se eu jogo meu cemitério ou não Vamos aguardar pra ver o que ele vai fazer Ok, torre inferno, né Nem vou jogar, mano Beleza Já vai levar ali A gente já deixa aqui assim Só pra destruir aqui Beleza Destruiu ali Vai matar o mago elétrico? Mago elétrico Ó, mago de gelo Ok, beleza Matou o mago de gelo A gente já sabe que ele tem torre inferno, mano Então o que a gente precisa? A gente precisa combinar o nosso gigante Com o nosso mago elétrico E é o que a gente vai tentar fazer agora Será que vai dar certo? Beleza Uma bola de fogo ali A gente bota você aqui Bota você aqui Pra gente conseguir jogar o nosso bagulho aqui É, agora Ele nem botou a torre inferno, mano Ih, deixou a bruxa sobrinha chegar É GG, mano Ih, GG, mano Ó os morceguinhos, ó os morceguinhos Ó os morceguinhos, filho Ó, já era Já era Aquela torre é nossa Aquela torre é nossa, moleque Já aproveitar que ele gastou o tronco Já vamos com Hum, princesa não Princesa não, mano Princesa não, bicho Ai que me lascou Mas eu acho que a gente leva três coroas também, galera Mais uma partida Excepcionalmente rápida, mano Meu Deus Foi muito rápida isso Meu Deus Meu Deus Bom jogo Caraca, velho A bruxa sombrinha encaixou Maravilhosamente no deck, mano Maravilhosamente no deck Vamos abrir esse bão da coroa aqui Pra finalizar o vídeo E ganhamos uma bruxa aí, ó Só porque a gente tava jogando com a bruxa sombria Já havia a bruxa Eu estou quase upando minha gangue também, hein Mentira, falta muito ainda Estamos quase não, mano Tá bem no... Mas bom, galera Então esse foi o vídeo Se você gostou Não esquece de deixar o seu like E se você é novo no canal Já se inscreve aí embaixo É nóis Até o próximo vídeo Fui